Com o aumento no número de crianças infectadas pelo novo coronavírus e sobretudo com a forma grave da doença, muitos se perguntam sobre quando as crianças serão vacinadas. O fato é que não existe vacina infantil. Há pouco tempo as farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca anunciaram testes na faixa etária de 6 a 17 anos. A secretária de saúde de Ouro Preto explicou esse aumento de casos no município. Nesse momento de advento da pandemia, que os estudiosos estão chamando de mega pandemia, nós temos observado uma mudança desse cenário. Temos visto muitos jovens contaminados, alguns inclusive desenvolvendo as formas graves da doença e nós temos visto sim um número aumentando, aumentado o número de crianças acometidas pela doença. Tivemos inclusive um caso de SIMP, que é uma complicação do coronavírus em criança. Foi noticiado na mídia ontem de uma criança de 9 anos que foi a óbito no município de Juiz de Fora. Então nós temos visto esse perfil se modificar lentamente e isso tem nos preocupado muito, porque a gente precisa ter uma rede de saúde pronta e preparada para atender essa demanda pediátrica também. Então a gente tinha uma demanda de UTI adulta, de atendimento médico de saúde adulto e agora, além dessa demanda, nós temos a demanda pediátrica também.